15 graus, ontem tava frio lá fora Cê não me procurou e eu não fui te procurar A insônia me acompanhou a noite toda Fiquei olhando as nossas fotos no meu celular Você não sabia que na balada a saudade não paga a portaria Que ilusão a sua achar que me esqueceria Que a bebida me apagaria, apagaria Chorou na escadaria da boate Chegou a saudade, entrou no táxi Nem deu meia hora, bateu na minha porta Chorou na escadaria da boate Pegou a saudade, entrou no táxi Saudade, amiga, trouxe o meu amor de volta Agora pode ir embora Itabuna C10, estourou mais um Fez 15 graus, ontem tava frio lá fora Cê não me procurou e eu não fui te procurar A insônia me acompanhou a insônia me acompanhou a noite toda Fiquei olhando as nossas fotos no meu celular Você não sabia que na balada a saudade não paga a portaria Que ilusão a sua achar que me esqueceria Que a bebida me apagaria, apagaria Chorou na escadaria da boate Pegou a saudade, entrou no táxi Nem deu meia hora, bateu na minha porta Chorou na escadaria da boate Pegou a saudade, entrou no táxi Nem deu meia hora, bateu na minha porta Chorou na escadaria da boate Pegou a saudade, entrou no táxi Nem deu meia hora, bateu na minha porta Chorou na escadaria da boate Pegou a saudade, entrou no táxi Saudades, amiga Trouxe o meu amor de volta Agora pode ir embora A traição Começa nas conversas apagadas Reagidas no Instagram com a segunda intenção A traição É uma olhada torta, uma encarada maldosa Tanta coisa, pouca roupa na imaginação Traição pra ser traição Não é só quando tem contato físico no colchão E daí, se tem direct te chamando pra atrair Mete um bloco e nos arroba a tentação É sua obrigação, respeita a relação Quem ama fala não E daí, se tem direct te chamando pra atrair Mete um bloco e nos arroba a tentação É sua obrigação, respeita a relação Quem ama fala não Traição pra ser traição Não é só quando tem contato físico no colchão Não é só quando tem contato físico no colchão Avisa que eu atualizei, viu Itabuna C3 Estourou mais um A traição Começa nas conversas apagadas Reagidas no Instagram com a segunda intenção A traição É uma olhada torta, uma encarada maldosa Tanta coisa, pouca roupa na imaginação Traição Traição pra ser traição Não é só quando tem contato físico no colchão E daí, se tem direct te chamando pra atrair Mete um bloco e nos arroba a tentação É sua obrigação, respeita a relação Quem ama fala não E daí, se tem direct te chamando pra atrair Mete um bloco e nos arroba a tentação É sua obrigação, respeita a relação Quem ama fala não Traição pra ser traição Não é só quando tem contato físico no colchão Hoje ninguém fala a palavra saudade Eu patenteei nos dois cartórios da cidade Hoje a saudade do mundo é minha Exclusivamente minha Tô com a impressão Tô com a impressão Tente te olhando esquisito Pra mim é sacada Essa noite chorei, regacei O volume no som e da sala Trinta e duas horas sem dormir Você nem quis saber De nada Do jeito que tá no lugar Fim de folga não vou trabalhar Eu nem quero sair do quarto Hoje eu viro parte do cenário Vai me deixando pra lá Cê não cansa de me empurrar A vida nasce de uma beijada Pra qualquer pessoa interessada Eu aceito tudo Porque você é meu tudo Mesmo sendo seu nada Hoje ninguém fala a palavra saudade Eu patenteei nos dois cartórios da cidade Hoje a saudade do mundo é minha Exclusivamente minha Tô com a impressão Tente te olhando esquisito Pra mim é sacada Essa noite chorei, regacei O volume no som e da sala Trinta e duas horas sem dormir Você nem quis saber De nada Do jeito que tá no lugar Fim de folga não vou trabalhar Eu nem quero sair do quarto Hoje eu viro parte do cenário Vai me deixando pra lá Cê não cansa de me empurrar Tá me dando assim de uma beijada Pra qualquer pessoa interessada Eu aceito tudo Porque você é meu tudo Mesmo sendo seu nada Eu aceito tudo porque você é meu tudo Mesmo sendo seu nada Eu aceito tudo porque você é meu tudo Mas não sendo seu nada Mas não sendo seu nada Eu aceito tudo porque você é meu tudo E o que é que aconteceu Tudo mudou Quando ela apareceu Tentei escapar mas a paixão pegou Nossa vibe, nosso beijo combinou Amor Amor E ela me chama de vida Amor da minha vida Quando a fome bate X tudo e guaravita Até quem vê de longe Sente que nós combina Muito linda Até nas fotos Paparazzi tira Vagabundo também ama Vagabundo também leva flor Quem diria Mateus Santana Uma hora falando de amor Itabuna, C10 Ignorou, mais um E tu não vai me abandonar Me fazendo perder a postura De criar Admito, não vou negar Não vou dar esse gosto Que esse povo quer Tipo me ver vacilando Com minha mulher E vários caras Sente inveja Querem meu lugar Várias minas me desejam Mas só pode olhar E você tão linda No bairro Eu te vi passar Parando tudo Com essa marra no olhar Diz que cansou Dos playboy Com a rádio e bravo Se eu te beijar Hoje dou Dois giros pro álcool Pra comemorar Só fingir que é fogoso Amor é amor Negócio, negócio Disse pras amigas Que quer ser feliz Levei de rolezinho De PCX Lá no CPX Só fumando a voz Ah, olha esse decote Ah, só quer dar pros criaços Que faz poesia Só fumando a voz Ah, olha esse decote Ah, só quer dar pros criaços Que faz poesia Que faz Vai tomar no copo Meu coração tá gelado Sua vaga lembrança Que estragou o meu passado Cê me deixou só Só com gostos Azulado Eu tô com dó Só na nota do meu teclado Vai tomar no copo Meu coração tá gelado Sua vaga lembrança Que estragou o meu passado Cê me deixou só Só com gostos Azulado Eu tô com dó Só na nota do meu teclado Vai tomar no copo Meu coração tá gelado Sua vaga lembrança Que estragou o meu passado Cê me deixou só Só com gostos Azulado Eu tô com dó Só na nota do meu teclado Tá com medo de quem? Tá com medo de sofrer Tá com medo de amar É fácil perceber Quando estou com você Não consegue disfarçar Ah, essa cara de preocupada De quem já foi enganada Vê se esquece, esse ingrato Ele não valia nada Eu tô apostando tudo Te querido a todo custo É que eu faça mais o que? Pra provar que eu amo você E deixa de besteira E vem ficar comigo Todo coração de gelor Pode ser detido E deixa de besteira E vem ficar com medo Todo coração de gelor Pode ser detido Você tá com medo Eu sou amigo Tá com medo de quem? Tá com medo de sofrer Tá com medo de amar É fácil perceber Quando estou com você Não consegue disfarçar Ah, essa cara de preocupada De quem já foi enganada Vê se esquece, esse ingrato Ele não valia nada Eu tô apostando tudo Te querido a todo custo É que eu faça mais o que? Pra provar que eu amo você E deixa de besteira E vem ficar comigo Todo coração de gelor Pode ser detido E deixa de besteira E vem ficar comigo Todo coração de gelor Pode ser detido Você tá com medo Eu sou amigo Ou 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 Música